BALA BUNDÃO Quem foi que disse E sua voz ceder Quem foi que disse Que é bom ter um chuveiro Que existe ordem e progresso E todo dia tem nojeira no congresso Quem foi que disse Que esse olho gosta mas não pega E se eu não for muito lindinho Brilho eu vou pegar As moças passam lenta Voando seguem contra o vento Cada chuva eu levo um susto Meu cheiro ainda te mata Eu não sou bonito Eu só como barato Eu sou um pouco Meu cheiro ninguém tem No meu sovaco A coisa é diferente Eu sou um pouco Meu cheiro ninguém tem No meu sovaco A coisa é diferente Quem foi que disse Que os homens São todos iguais Quem foi que disse Que sujeira Espanta a menina Que meleca Não tem vitamina É meleca É rica em proteína Eu já vou almoçar Quem foi que disse Que os homens Devem se lavar E se eu comer um chocolate A mão fica grudenta Essa música já está lojenta E fedoreta Porque Cada chuva eu levo um susto Meu cheiro ainda te mata Eu não sou bonito Eu só como barato Eu sou um pouco Meu cheiro ninguém tem Só o meu papo Derruba muita gente Eu sou um pouco Meu cheiro ninguém tem No meu sovaco A coisa é diferente Eu sou um pouco Meu cheiro ninguém tem Só o meu papo Derruba muita gente Eu sou um pouco Meu cheiro ninguém tem No meu sovaco A coisa é diferente Inscreva-se